Danilo Quixava E aí, como é que tá tua vida? Ouça, preste atenção, começou mais um programa de repente ao vivo pra todo o Maranhão Bora o time Imperatriz, querida, minha rádio Difusora Sul 105,1 Você ouvindo em Caxias por 103.3, a rádio Difusora Caxias, a sinal verde Você também em São Luís do Maranhão, em 94,3 a 40 anos, sem medo de inovar e ser feliz Estamos aqui, trazendo conteúdo e entretenimento diferentão Mesmo pra você que gosta de futebol, mas tá morando dessa, curioso, querendo saber qual insanidade traremos hoje O programa mais absurdo da América Latina De repente, com Danilo Quixava E hoje tem atração no balde Quixava, por favor, se controle Vai ter como Hoje, muito loucão, subverteremos a lógica do futebol brasileiro Oh, Danilo Seguinte, hoje teremos Danilo Quixava, música e comentários além de a senha no rádio O quadro maravilhoso contra o Vânio Lucato e a história da comunicação brasileira e do Maranhão também Você, ouvindo, ó, tem Vanessa Furacão ao vivo Porque vale muito mais qualquer partida, qualquer coisa de fava comprada, entendeu? É fava contada, mas eu tô falando comprada porque no futebol trata-se, né, de um esquema de corrupção absurdo Que engorda o bolso de milhões e não são os jogadores apenas A bolsa de apostas, os dirigentes Mas se o povo gosta, se é entretenimento, se é esporte, se tá Danilo Eu vou falar o quê, né? Vou baixar a cabeça e pegar, né? O público e a audiência alternativa Se houver, estaremos aqui atrás de você, testemunhas pelo conteúdo do rádio Ó Vamos começar com The Yellow Album, de Os Simpsons É legal essa música O disco Acredito que seja de 1998 Diferentão, tá no ar o de repente Danilo Quixaba